E é por isso que eu tô aqui em Salvador pra tirar a Martinha da Bahia do Trabalho. Hoje eu vou dar um dia de folga com o faro pra ela e vai ser inesquecível. Bem, só que pra realizar todos esses sonhos malucos da Martinha, eu tenho que fazer essa mulher parar de trabalhar. Então eu vou contar pra você o que que nós vamos fazer. Além de você vender, você prepara tudo, claro. Eu preparo tudo. Bora falando. Olha só o que que tá acontecendo agora mesmo. A Martinha, ela tá lá, achando que tá gravando uma matéria sobre vendedores ambulantes aqui de Salvador com o nosso querido repórter aqui da Bahia, o Jorge Araújo, pro Balanço Geral. Só que na verdade, o Jorge, que é um sucesso aqui em Salvador, ele é o nosso cúmplice. Ele tá com a gente nessa história. Não tem gravação pro Balanço Geral coisa nenhuma, pessoal. Ele vai distrair a Martinha pra eu chegar nela e contar que hoje ela tá no Hora do Fala. E pra fazer uma bagunça geral, pra atrapalhar essa gravação da Martinha com o Jorge, eu vou virar um profissional muito doido. Na verdade, existe uma profissão aqui em Salvador, gente, que é o seguinte, existem pessoas que ficam ali na saída da praia com um regador e um baldinho pra jogar a água no pé das pessoas que estão saindo da praia, pra não ficar aquela areiazinha no chinelo que irrita. É a Bahia sensacional, né? A Bahia tem tudo que é profissão, eu adoro esse estado. Então, eu vou ser hoje este profissional. Eu vou ser um tirador de areinha do pezinho das pessoas que saem da praia. Só que, vocês imaginam o que eu vou aprontar com a Martinha e com o Jorge, né? Tô atrapalhando aqui alguma coisa? Tá achando barato. Vai passar a mulher brita de morno na minha orelha. Vai dar, vai ficar estressado com ele. Eu já tô me estressando com esse negócio aqui. É, gente, mas eu não posso chegar de Rodrigo Faro pra surpreender Martinha da Bahia, né? Então, adivinha quem vai voltar pro nosso programa? Quem? 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 Ele, o cantor, o sucesso no Brasil inteiro. Bora contar, pai. Bora contar. Conte comigo. Diga um. Conte dois. Me dê três, ó, pai. Vou descer. E vou voltar massa. Se prepare. Benedshamicham tá vindo aí. Oxi! Pronto. Aê, mãe, aê, pai. Tranquilo. Palmaça. Vocês lembram de mim? Não. Benedshamicham? É, Benedshamicham. É, Benedshamicham. É, filho de Bitinha, irmão de Solange, primo de Naíta, filhado de Gregório. É, que foi casado com Neide. Sugrinho de... Sugrinho de Bel. Pois é, sou eu. Benedshamicham, vocalista da banda Cara de Concha. Mas não? Não estão lembrando de mim, não? Pois é, não. Me deu uma lezeira. Me deu uma lezeira agora, pô. Mas eu tenho que trabalhar. Então é o seguinte, pessoal. Benedshamicham vai atrapalhar de novo. Eu vou lá pra praia. Estou levando aqui o meu regador, porque eu vou limpar o pezinho das pessoas e eu vou atrapalhar a entrevista do Jorjão, que é o sucesso aqui na Record Bahia, com a Martina. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Vocês vão ver. Me aguardem que vocês vão ver. Eu posso só lavar o pezinho do senhor? Não, vai. Meu pé tá com sapato aí. Tá com um couro mole, não. Eu posso lavar o pezinho da senhora? Eu queria que ele me ajudasse também. Não, pessoal. Mas se você ficar dando trela, é pior. É pior. Deixa ele. Aguarda ele lá. Ela tá pedindo pro senhor me ajudar. Ah, é? Mas você tem que falar um pouco mais alto, porque senão ele não vai lhe ouvir. Pessoal, tô chegando aqui na praia e é aqui que a Martinha da Bahia vende os apitais dela. E agora eu vou começar a lavar o pé do pessoal aqui. Mas já eu vou atrapalhar a entrevista, hein? Tô chegando, tô chegando. E agora é pronto. Pega a pimenta aí. Pega a pimentinha? Aí você vai provar só um pouquinho da pimenta. Ele não quer pimenta, quem não come pimenta, não come pimenta não. Eu vou atrapalhar. Que caralho de comer. Ai, que delícia! Tô ficando assustada, viu? O que? Tá mirando? Tá mirando celebridade? Ai, corti meu pulso, viu? Jorge. Jorge. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tá amarrado. Tá amarrado. Olha o pézinho. Pode tirar o pimenta aí, não, por favor? Eu sei lá, não é? Gente, eu tô chegando, hein? Meu lindo, bora comer também aqui um amarradinho temperado, pera de fio. Ai, que delícia! Bora comer, meu pezinho. Posso limpar? Vai limpar meu pezinho, hein? Ai, ai, gelou! Bora comer um purêzinho, uma bolha temperado? De jeito, não. Jorge, o Araújo! Como é que vai, velho? Meu tempos passado. E aí, rapaz? Tudo bem, rapaz? Nunca mais lhe vi, meu irmão. Você tá mais sumido que dinheiro, meu irmão. E aí, meu lindo? Deixa eu lhe dizer. Eu, eu, vocês estão gravando por quê? Ele tá gravando com ela aqui, com Martinha. Você conhece Martinha? Eu não conheço, não quero conhecer, não. Eu quero saber o que eu tenho uma banda. Eu sou Benê, Benê de Xame Xame. Benê de Xame Xame. Isso, filhinho de ditinha. Sabe, não conhece, não? Sobrinho de paca. E é o quê? Nathiozório. Filho de boca do sovaco, tudo bem? Eu sei, hein? Só eu. É você, rapaz? Só eu, como tem passado, Jorge. Tá mudado, meu irmão. Pois é, eu tô com um grupo novo, queria que você me ajudasse. Eu vou botar no balão. Vai comer, vai comer pizinho, não quer comer? Lá vem banda de novo, hein? Só um momento, meu irmão. Só um momento que eu tô falando. Não quer contar comigo, não. Tá vendo? Tô atrapalhando aqui alguma coisa. Tá achando barato. Essa mulher grita de morro, amor. Quem tá ficando nervoso aqui, estressado, sou eu. Eu já tô me estressando com esse negócio aqui. Por que essa mulher grita tanto? Porque você vem pra cá, pra mim. Porque a minha filha, você tem que entender. Que a gente vem aqui pra fazer a matéria com você. E você não tá nem ligando, aí vai dar problema. Eu adoro falar alto. Tem que ouvir minha voz. Eu adoro. Essa mulher grita de morro. Já pagou, irmão? Já pagou? Tá, tá. Tô esperando, não tô preocupado. Tô meu grito aí. Tcham, 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 tcham. Oi, Martinha. Oi, Martinha. Voltando. Bora. Bora. Rapaz, tem um mijoado da macaca nesse aqui. Tu é bom. Tô chegando, hein? Oi, Martinha. Bora, comércio. Tem um mijoado de perado piranha e pica do sol em calabrão. Olha lá. Bené, Bené de Chame Chame da banda Boca de Suvaco. Eu comprei nosso CD Boca de Suvaco. Já venda em todas as lojas do Brasil. Meu amigo, meu amigo Jorge, sempre veio minha banda. Boca de Suvaco. Meu filho, calma. Eu tô aqui gravando com ela aqui. Daqui a pouco o senhor espera ali que a gente vai gravar com o senhor. Eu posso só lavar o pezinho do senhor? Não lavar meu pé. Tá com o sapato aí. Tá com a no couro mole, não. Eu posso lavar o pezinho da senhora? Eu queria que ele lhe ajudasse também. Mas se você ficar dando trela, é pior. É pior. Deixa ele, guarda ele lá. Ela tá pedindo pro senhor me ajudar. Ah, é? Mas você tem que falar um pouco mais alto, que a senhora não vai lhe ouvir. Mas você gruta muito. Como é que você... Ai, que delícia! Vou lhe ajudar ele, gente! Vou lá. Ô, pera um momentinho. Só um momentinho. Oi! Eu peço licença aqui pra senhora, mas eu acho que eu tô reconhecendo a senhora. Tu não é Martinha, não. É? Tu não é Martinha da praia. Do Porto da Barra! Ô! Tu não é Martinha? É. Oi, eu conheço a senhora. Eu tenho uma barata em pera, do pirão de empica, do sol de alabraza! Ô, senhora não é mãe do João Felipe? Sou meu filho, minha coisa linda, minha riqueza que Deus me deu. Jesus me deu esse meu filho lindo. Eu acho que eu conheço a senhora. E eu acho que a senhora me conhece também. Não me conhece, não? Benete Chame Chame? Não. Eu sou Benete Chame Chame, filho de Ditinho, cunhada de Zoca, filho de boca de sovaco, da banda Cara de Concha, não conhece, não? Ah, tem mané, muita coisa, viu, falou? Sou eu. Quem aguenta? Deixa eu lhe dizer uma coisa, ô, ô, Bartinha. Me contaram uma coisa que eu quero saber se é verdade. A senhora não foi casada há muito tempo com o marido, que não lhe dava muita atenção. Foi, verdade. 20 anos. 20 anos, eu não fui, na verdade, eu não fui casada. Eu tinha um caso com ele, tive um filho, meu filho tem 20 anos hoje. Ficamos juntos 20 anos, junto assim, ele me fazendo visita, não era junto, não. Casada eu sou hoje com o meu capenga, que eu amo o meu capenga. Que é o nego? Isso, o nego, o Edvaldo Nascimento, ele só precisa fingir que tá andando. Ah, que delícia, que eu vou levar esse ano mais nunca. Peraí, a senhora, a senhora teve um filho, que é a coisa mais linda desse mundo. A senhora é completamente apaixonada por nego há 10 anos, não é? Não, o nego não tem 10 anos, não. Ah, não, tem 10 anos, sim. Foi logo depois que eu fiz a cirurgia. Mas não sabe da própria história. Ah, não, eu sei da minha história, porque você tá me atrapalhando. Olha, logo depois que eu fiz a cirurgia de redução, o médico que eu disse assim, Marta, você vai precisar de alguma coisa, porque a pessoa que faz redução de estômago tem a tendência muito forte a ter depressão. Posso falar um pouquinho? Pode. Como é que a senhora acha que eu sei tudo isso da senhora? Eu sei mais coisa da senhora. Sabe? Sei que a senhora tem um sonho. Sei que a senhora vai fazer 50 anos. Ah, vou. E sei que o teu sonho é ter uma festa de debutante de 15 anos que a senhora não teve. E bailarina, com a saia rodada, toda rosa e a copiando a bunda parecida. E quando eu fizer assim, ó, 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 se não fizer assim não tem graça, tem que ser assim. Mas como é que a senhora, como é que a senhora acha que eu sei tudo isso da senhora? É, a não ser que Jorge contou, ele esteve lá em casa e de repente ele contou tudo a você. Pois eu vou lhe dizer, eu não sou Benete Chame Chame, não. Eu não tenho banda aqui na Bahia, não. Eu conheci a sua história, ô, Marquinha. E a sua história me emocionou demais. Primeiro, pelo teu jeito. Você é uma verdadeira figura, uma verdadeira guerreira. Você sozinha vem conquistando todos os seus objetivos. Ah. Fazendo o teu filho, fazer faculdade, vivendo feliz. Ah, eu sou feliz. Mas a sua vida, mas a sua vida nem sempre foi assim. E eu tô aqui pra lhe dizer uma coisa, né? Eu tô aqui hoje pra realizar todos os seus sonhos. Todos, todos eles. Eu vou lhe dizer. Isso aqui tudo, tudo isso aqui, ó. Eu amo Jorge, é de muitos anos, Jorge. Toda essa galera que tá aqui. Todo mundo sabe de uma coisa, menos você. Isso aqui, ó. É uma peruca. Isso aqui é o máscara. Não sou quem você tá pensando que eu sou, não. E eu quero dizer que eu tô aqui por tua causa. Nem meu sotaque é eu, senhor. Martinha da Bahia, hoje vai ser o dia mais feliz da tua vida. Porque eu preciso te contar só uma coisa. O Brasil inteiro tá te vendo agora. Não só o Brasil. O mundo inteiro tá te vendo agora. Porque Martinha da Bahia, você tá no Hora do Páreo. Ah, no Hora! No Hora do Páreo! No Hora do Páreo! Vamos aplaudir a Bahia, gente! Glória a Deus! Aí, ó! Glória a Deus! Glória a Deus, meu Pai! Oh, Jesus! Deus é maravilhoso! Tá feliz de me ver? Oh, Jesus! Muito! Muito, muito! Muito! Você esperava que eu ia aparecer aqui no meio da praia onde você trabalha? Nunca, nunca! Tá feliz? Poxa, porque você fez isso comigo, Jorge! Oh, Jesus! Me fala, o que você tá sentindo? Ah, eu tô feliz de tudo que eu já passei nessa vida e chegar aqui pra mim... Aqui, essa praia foi tudo da minha vida! E eu tô aqui por tua causa! Não tem gravação nenhuma! Ô, Jorgeão, vem cá dar um abraço nela, porque Jorgeão foi meu cúmplice nessa história! Pra trazer você aqui, ó! Dá um abraço no Jorgeão! Tá entregue, Jorgeão! Que Deus te proteja também, meu filho! Jorge, é sucesso! Hoje é você bonito, viu? É bonito, é bonito! Gostou? Tchau! Gostou? Se não fosse meu cabelo, eu abeliscava aqui, papai! Ai, que beleza! Lindo, lindo! Que Deus abençoe, me proteja, meu filho! Meu amor! Sua família, sua esposa! É porque eu brinco muito, mas eu sou assim mesmo! Você quer saber por que eu tô aqui, então? Eu adoro brincar, agora que você sentiu isso! Quer saber por que eu tô aqui? Quero! Eu tô aqui porque hoje nós vamos fazer um piscirico, eu e você! Vamos sentindo, vamos sentindo! Eu vou sentindo, vou sentindo! No bom sentindo! Não, com certeza! Eu tô aqui hoje pra contar a tua história no Brasil, eu tô aqui hoje pra dizer pra você que a tua história emocionou todo o país, todo mundo emocionado com a tua história e eu só preciso te contar uma coisa, Martinha da Bahia, bem-vinda à Hora do Fábio! Oh, glória! Deus é fiel! É de galera! Martinha! Oi! Teu sonho é o sonho mais maluco que a gente já pensou na história do programa! É mesmo? É, um baile de debutante de 15 anos pra uma pessoa que vai fazer 50 e quer entrar de bailarina mostrando a poupinha do bumbum? Como é que eu vou fazer isso no programa de domingo? Não, é porque a bailarina tem aquela saiona de filó? Tem! Aí quando ela vai andar não fica aquela poupinha da bunda aparecendo? Ah, você quer assim? É! E você quer um baile de debutante? Nem que eu tenha que botar uma p*** de chimento, mas eu boto... É? É! Mas você quer dançar valsa e tudo? É? Quero dançar com meus irmãos! E quem seria o seu príncipe, assim, o cantor que você gostaria que fosse o teu príncipe? Ah, eu amo... É, piscirico! Então, você quer uma festa de 15 anos, quer entrar de bailarina e quer que o seu príncipe seja o Márcio Vítico? É. Agora, deixa eu entender um pouco a sua história, porque a sua história, ela é uma história... parece uma novela. Você sempre trabalhou na praia ou não? Você já fez de tudo, né? Não, já fiz de tudo nessa... já trabalhei em loja de departamento, já fiz condução escolar, quando eu tinha carro. Já fez de tudo um pouquinho? Já fiz de tudo um pouco. E na praia, vendendo comida, abará, há quanto tempo você tá? Há 10 anos. 10 anos? Como é que é o teu dia? Você acorda 4 horas da manhã, é verdade? Eu acordo 4 horas da manhã todos os dias. Pra fazer a massa, pra preparar o seu abará? Acordo cedo, aí eu corto a carne do sol, corto a calabresa, pego a indústria, o pimp, boto pra conzear. E que hora que você vai pra praia? Eu chego na praia a partir de 2. Também tá... Eu também vendo pela manhã na porta de um salão lá no Alto do Tati. Ah, então você trabalha de manhã na porta de um salão e vai pra praia tarde? Quando tem movimento. Você já calculou quantos quilômetros assim você anda num dia? Não. Não? Nunca pensei. Agora, tem dia que eu me sinto muito, muito cansada mesmo. Chegando! Eu tenho um abará de pera do pirão de empim, calando do sol e calabresa! E da onde vem essa força pra você gritar? Da onde vem essa ideia de vender a bará desse jeito que você vende? Na verdade, quando eu cheguei aqui, no início, eu fiquei assim tão constrangida porque... Eu nunca pensei que um trabalho, quando eu comecei, eu me sentia assim tão alguma coisa e foi o trabalho que mais me fez feliz. É mesmo? Pense em um lugar que eu amo de paixão. Agora, a tua vida nem sempre foi essa felicidade toda. Quem olha pra você não imagina o que você passa, né? Você viveu 20 anos se relacionando com alguém que não te dava a atenção que você merecia, que não te tratava como mulher. Não. E eu achava até que me tratava, né? Porque eu tinha aquela ideia que era meu marido, gostava na época muito dele. Conheci ele com 23 anos, na flor da idade. E na verdade ele era casado? Ele não era casado. Quando eu conheci ele, ele era noivo. E você não sabia? Ele ia me dizer que tinha terminado com ela e que ia ficar comigo. Depois, quando ela chegou pra mim, me ligou, dizendo que ele... Ele... Como é o meu nome? Ah, porque ele tem eu. Você chegou a passar dificuldade com o teu filho em algum momento da vida? Eu passava dificuldade, mas na verdade porque eu era uma pessoa assim. Eu não tinha experiência, eu queria comprar tudo, entendeu? Mas aí você decidiu ir trabalhar na praia, faz 10 anos que você vende a bará na praia e hoje vendo o teu filho fazendo faculdades. Te dá orgulho de saber que você também contribuiu pra isso? Foi tão maravilhoso que tudo pra mim aconteceu nessa praia. Quando o meu filho passou na faculdade, foi no dia 28 de janeiro. E 29 seria meu aniversário. Eu tô conversando com o cliente. Aí quando o meu irmão me ligou, Cristina, Cristina, que meu nome é Marta Cristina. Cristina, Cristina, João, João. Eu digo, o que foi que aconteceu com o João? Me diga logo, me diga logo. O nebe, o nebe, ó, buf, cai no colo do cliente. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa quando disse que meu filho passou na nebe. Fiz uma festa de aniversário que só Jesus é a causa. Meus clientes todos foram, meus clientes. Eu fiz boteco da Martinha, gosto de cozinhar, boteco, comida, como o cliente. O cliente disse, Marta, eu nunca vi uma festa como essa. E o teu filho é teu maior orgulho hoje? Meu filho é tudo para mim. Agora, da onde que você tirou a ideia de fazer as coisas que você faz na praia? Gritar da maneira que você grita, fazer esse seu piscio. Tô passando, hein? Oi, Martinha! Aconteceu, eu dei um piscio, falo alto mesmo, aí pronto, tá bom, tá certo. Já deu certo, aí comecei. E quantas horas você trabalha por dia, ô Martinha? Eu chego aqui duas horas da tarde. Mas já trabalhou de manhã? Já levantei as horas da manhã. Já fiz comida, já acudei de casa, já limpei casa, já botei roupa na máquina. E aí vai até que hora? Já fui na feira. E vai até que hora? Até cinco e meia, seis horas, sete horas. E você carrega um monte de caixa, né? Só aquelas duas caixas, senão uma quer dar quebrada. Só aquelas duas? Você não sabe o peso que essa mulher carrega andando na praia, na areia fofa. São quilômetros por dia. E você tem o sonho de ter um carrinho? Como é que é o nome que você fala? Como é que é o food? Como é que é? É Fukichuque. O homem me ensinou, mas não sei falar direito. Como é que é? É Fukichuque. Fukichuque? Como você fala o nome dele? É Fukichuque, Fukichuque, senão... É aquele carro que você bota comida e sai vendendo nas praias, vai vendendo no show, vai vendendo na rua, e gritando e falando, Martinha chegando. Fukichuque. Ah, food truck. Ah, Fukichuque. Food truck. Food truck, não dá não, minha língua não dá não. É esse o teu sonho? Você queria ter um carrinho pra não carregar essas caixas tudo, né? Pra não carregar essas caixas. E agora eu também tô ajutando dinheiro pra comprar um carrinho pra mim. O teu sonho, então, é ter o Fukichuque? É, é pra trabalhar. Pra trabalhar. E com toda essa luta, com todo o sofrimento que você passou na vida, eis que um belo dia, um nego aparece na sua vida, né? Apareceu, não, eu que pedia, foi um amigo meu, que hoje eu chamo de meu dindo, ele tava trabalhando na construção civil, eu disse, poxa Diogo, pelo amor de Deus, você tá trabalhando em construção civil, me arranja uma pessoa aí que eu tô sozinha. Eu queria uma pessoa pra ficar comigo, pra gostar de mim, pra gente se casar, porque eu tinha o sonho de casar, ter meu marido, que eu nunca tive marido. Depois que ele me largou mesmo, o pai de meu filho, foi que eu percebi que eu nunca tive ninguém na minha vida. Mas quando o nego apareceu, o que você sentiu? Foi paixão à primeira vista? Você ficou doida? Ah, meu marido, eu não quero nem saber. Eu conto, hein? Não, não conta não, que o programa sai do ar. É. Mas eu fiquei sabendo de uma história, fiquei sabendo que ele nunca te deu uma aliança, é verdade isso? Não, não, essa aliança é de baleira, quando eu falei a... Deixa eu ver a tua aliança? De baleiro. O que é de baleiro? De baleiro é de camelô, de cuba baratinho. Ah, mas foi você que comprou essa aliança? É, eu compro e boto, eu comprei uma pra ele também, mas no mesmo dia ele perdeu. Você comprou no camelô isso aqui? Foi. E aqui chama como? Eu chamo de baleiro. De baleiro? É. E se você não comprasse, o nego não tinha te dado a aliança? Até hoje não me deu não, nunca me dá. O que que o nego representa pra você? O que que o teu filho significa pra você? Meu filho, eu não tenho nem palavra pra aquela criança. Meu filho é tudo, tudo, tudo na minha vida. Me chateio, me irrito, me devem me desliberdade, sabe o que é filho, né? Mas... É o teu orgulho. É? É o meu orgulho, é tudo que eu queria ser um dia e não fui. Quando eu paria meu filho, eu imaginei assim, não, tenho que dar o melhor a esse menino, hein, Pedro? E deu, né? E deu, estudou nas melhores escolas dentro de Salvador. Com o teu trabalho. Bom, vamos falar do teu sonho então? Porque afinal de contas eu tô aqui pra gente falar desse teu sonho. É, é um baile de debutante mesmo, é? É. Vai fazer 50 anos. É, 50 anos. E aí você quer fazer uma festa de 15 anos com 50. Como é que é essa festa, Nicol? Como é que você sonha essa festa? Vai, pra eu saber se a gente vai conseguir fazer, porque é o sonho mais maluco que já pediram pra gente no ar do Fábio. Uma festa de 50 anos de 15 vestida de balé. E ainda com o Márcio Vítor do Pissirico de noivo. De noivo não, de príncipe. E com o nego. Meu Deus do céu. Será que o nego vai? Mas não tá invocado, viu, minha esposa? Será que o nego não vai? Não vai. Me fala aí, me fala aí, como é que é a festa? Vai, fala aí. Eu tô da de rosa. Rosa com dourado, viu, gente? Rosa com dourado. O que mais? Ontem eu vestida de bailarina, minhas 15 amigas minhas que eu tenho de infância. E aí na hora da... Tudo de bailarina, viu, ela de bailarina. Todo mundo de bailarina. É, mas eu só de rosa. Ela é de branco, ela vai tirar meu brilho, não pode. É verdade. Não, não pode. Não existe, sabe, uns 50 anos mesmo. É pra você brilhar. Elas que vão de branco. Elas vão brilhar na época dela. Mas você nunca fez uma festa de 15 anos? Você nunca conseguiu comemorar uma festa? Não, não tinha condição de fazer. E esse é teu sonho? É que eu quero minha festa. E você quer valsa também, de 15 anos? Quero tudo que eu tenho direito. E aí o seu príncipe tem que ser o Márcio Vítor. Márcio Vítor, eu amo aquele homem. Minha galera, minha moçada, minha turma, meu bovão. E mulher boa, a gente adora coisa linda no salão. Então, além da festa de 15 anos, você falou também que você não foi pedido em casamento, né? Você não tem aliança direita, né? É. Não foi pedido em casamento pelo negro. E você quer também o... Oi? Frux. 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 É isso aí. Você tem o sonho de ter isso aí que você falou, não é? É, pra eu trabalhar e dar meu dinheiro. E não carregar mais caixa. Martinha da Bahia já voa de avião? Já andou de avião? Nunca é minha vida. Tem o sonho de andar de avião? Tenho sim. Então, eu quero dizer pra você que a tua alegria contagia todo mundo. É impressionante ver uma mulher que passou o que você passou, que vem de uma vida difícil, não tirar o sorriso do rosto e vender da forma que você vende e fazer o que você faz. Eu estou absolutamente encantado, apaixonado por você. E eu quero te fazer uma proposta. Eu quero sair com você daqui agora. E te levar pra um lugar muito especial. Porque você trabalha muito. Você trabalha muitos anos. Acorda 4 horas da manhã, vai dormir tarde. Cuida do marido, cuida da casa, trabalha de manhã, trabalha à tarde, carrega peso embaixo do sol, na praia. Então, hoje, eu estou aqui porque eu vim te dar um dia de fome. Você vai passar esse dia inteiro comigo. E hoje, eu vou realizar todos os teus sonhos. E aí, eu tenho dois testes pra fazer com você. Se você passar por esses dois testes, o teu primeiro sonho vai se realizar em alguns minutos. Já logo de cara. Porque eu vou te levar pra um lugar que você vai ter hoje o seu dia de folga e o dia mais feliz da tua vida. Bora? Não, tá até de chorar. Pelo amor de Deus. Martinha da Bahia, tá pronta pro seu dia de folga? Vamos? Fechado? Confia em mim? Confia? Confio. Então, bora, porque hoje, Martinha da Bahia está de folga com o faro. Ai, Martinha com o faro? Tô indo, hein? Com o meu dia de folga. E tem uma ligadinha de princesa. Eu mereço. Ai, que delícia! Bora! Gente, bom, pra começar, a gente já vai fazer uma brincadeira com ela logo de cara. Porque ela vai entrar agora numa Kombi comigo e nós estamos indo lá pro aeroporto de Salvador porque ela vai voar de avião pela primeira vez. Vocês vão ver o que nós vamos aprontar com ela na Kombi. Ela tá louca pra conhecer o Márcio Vitor, né? E ela vai conhecer o Márcio Vitor agora. Só que de papelão. Não. Olha o que tem lá na Kombi. Vamos ver a reação dela. Vou colocar uma venda e já vai ser sensacional. Vambora. Ô, Martinha, pode vir! Vem! Bora! Não, mas peraí. Ai. Você tá de folga. Traz aqui. Não é pra carregar. Não é pra carregar. Tô mesmo. Não, filha. Você não carrega nada. Vai. Hoje você tá... Dá a sacola aqui também. Não, não. Não, não. Dá a sacola. Não vai cair na sacola aqui. Deixa eu ajudar. Você tá de folga hoje. Ai, que delícia. É o meu dia de princesa. É, eu que trabalho porque Martinha da Bahia está de folga com o Fábio.